e aí pessoal nesse vídeo em que quero compartilhar com vocês eu falo dicas experiências aqui vividas e como a gente melhorar como a gente conseguir isso que a gente faz assim no sítio no gado vendendo criando o produto que você está fabricando e quando eu falo de produto é o gado porque o gado é um produto que você tem na prateleira e que você precisa atender bem seu cliente você precisa ter um produto bom para vender para o seu cliente essa é a realidade então o meu trabalho aqui não é se mexer com gado eu para mim eu tenho um comércio aqui e tem uma prateleira onde eu a cada dia tento colocar um produto melhor para o cliente que vai comprar esse produto então eu quero dizer para você que se inscreve no canal aí e ajuda a gente chegar aí nos 100 mil tá certo e também sempre digo para a gente agradecer a Deus independente do que você está passando independente do tempo que você tem vivido às vezes a gente passa por dificuldades às vezes a gente vê os nossos sonhos tão distantes mas mesmo assim continue acreditando naquele que criou eu, você e acredite em todas as possibilidades que ele pode te dar e que essa diferença pode ser feita na sua vida tá certo? então acompanha aí no vídeo tem muita coisa desde eu trazendo elas do pasto o trabalho que elas me deram até pessoas que eu conheci dicas que elas me passaram e eu aqui repassando e entregando esse gado junto com você tamo junto! canal vida na fazenda meu filho! é nóis diferente de verdade! aí pessoal finalzinho de tarde eu vou tirar esse gado desse pasto aqui eu vou entregar umas nuvilhas que eu comercializei que eu vendi né solicitando uma filha aí elas estão aí a comunicação assim ó vamos bora!! vam vamo ver se elas respondem plenário ó igual pelo menos uma foi educada e assim elas vão falando comigo e eu falando com elas e nós interagindo no meio da boiada Eita pessoal, quero mostrar nesse vídeo aí, compartilhar com vocês aqui momentos, e esse é a gente entregando um gado que a gente vendeu aqui, então vem com nós, vamos vendo aí o dia a dia, o trabalho e momentos que a gente tem vivido. Eita pessoal, sim, vale chamar atenção também aquela bezerrinha lá, depois eu vou fazer um vídeo sobre ela, inclusive vou fazer um remédio nela essa semana, mas dentro desse vídeo aí também quero abrir espaço para um outro e aquela bezerra é o tema, viu? Aí, o gado que eu vou embarcar é esse gado aqui, essas nuvilhas aqui, 15 nuvilhas dessas aqui, dessa cimental, essa vaca aí não vai das pontas, é essa das pontas maiores, essa pretinha vai, fora chocolate, já tem um bezerrão na barriga, vamos lá, e estão tudo entourado aí, Eu não sei se está todas elas, mas com certeza uma boa parte está, porque eu vi elas no cio e eu coloquei o touro, então disse eu sei, já tem uma, essa daí mesmo já está com a barrigona, e é tudo precoce aí, aqui é tudo 18 meses, 20 meses aí, máximo, essa daqui não tem 20 meses, é uma das mais novas, mas é a maior ela, agora eu vou rebater ali, senão ela vai me enganar. Aí pessoal, já estou mudando elas aqui de pasto, mexi em outras ali embaixo, e dizer para você que nesse vídeo aí, você investir em uma boa genética, em um gado bom, dá resultado, quando você vai vender, não dá trabalho, muito pelo contrário, rapidinho aparece o comprador, e é sempre comprador bom, pode ter certeza, para o que é bom, tem a pessoa boa. Então pessoal, bom dia, ontem eu iniciei esse vídeo, e aí eu estou terminando hoje, o menino vai pegar esse gado daqui a pouco, e está aí o gado, eu sempre falo aí, as minhas dicas, elas não são, uma aula com papel, caneta, é a gente vivendo aqui, e aprendendo, então, esse gado eu comercializei ele bem, e a pessoa que adquiriu, também fez um bom negócio, negócio, porque é um gado diferente para criar, eu até falei aí, nos stories e fiz, que esse gado era muito bom, para poder, você abater ele, né, que eu ia abater, eu estava engordando, se aparecesse uma pessoa para comprar, não essa daqui, está parida ela, eu venderia, mas, se não, eu tinha que mandar para o abate, né, é um gado muito bom, é um gado que tem um comprimento muito bom, uma estrutura de carcaça muito boa, é, não é, não tem uma genética tão apurada, mas, está ali, perto da genética, né, que os pais é P.O., né, então, ela já sai com sangue bom, e isso dá estrutura para o gado, essa é a realidade, então, as dicas que eu procuro passar, no dia a dia, no trabalho, é vivendo, como eu estou vendo esse gado, dia a dia, e aprendendo, com dicas que as pessoas também me dão, eu ontem estava conversando com um homem, inclusive, quero mandar um abraço para ele, pelo menos, vocês vão saber quem, quem ele é, e eu estou mostrando no gado, porque o gado é muito mais importante do que eu aqui, né, só precisa a voz para nós ir trocando ideia, e você vem na boiada, bora, boiada diferente! Então, e o seu Hernani, ele tem já um bom tempo aqui de Rondônia, e uma experiência enorme, sabe, uma pessoa muito, muita gente boa a ele, ó, eu, eu agradeci a Deus, por ter conhecido ele, e a oportunidade de conversar um pouco com ele, sabe, dá um abraço para ele, mas também vale a pena, você aí, onde você estiver, ter parcerias com pessoas, que já fazem o que você vai fazer, ou o que você faz, porque, pode ter certeza, se eu, se eu e você somos fortes, nós dois, imagina se nós formos três, quatro, cinco, essa é a realidade, cada vez mais nós ficamos mais fortes, e assim é que a gente tem que se solidificar, um com o outro, nos nossos negócios, nas nossas compras, em tudo, é a parceria que faz a diferença, mas voltando para o gado, e com a relação ali, bem andando uma do lado da outra, eu estou aqui, trabalhando com isso daqui, e aprendendo, e repassando, que se você investir em uma genética de qualidade, em um gado bom, você vai gastar? Não, você não vai gastar, você vai investir, porque quando você compra um touro bom, você fala, não, o touro lá que eu compro lá de fulano é 10 mil, né, hoje um touro bom aí, tem que ser uns 10 mil, e aquele outro lá, registrado, não sei o que, não sei o que, é 18, 20, 22, aí se fala, é muito dinheiro, é caro, é, pode até ser, mas quando você começa a jogar numa vacada razoável, e que você tira um gado, meio parelho assim, ó, tipo esse, aí você começa a ver o resultado, essa é a realidade, né, vocês podem dizer, mas tem umas maiores, menor, tem sim, tem três aí no meio, que são mais novinhas um pouquinho, sabe, não é do grupo da cimentalzinha ali não, ali, ó, a cimentalzinha é aquele grupo lá, essa vermelhinha aqui não é, né, essa é a vermelhinha do meio, mais nova, mais cebola, vai ser uma das melhores vacas aí, portanto é isso, é a gente investir, é a gente trabalhar, e a gente acreditar, que se nós fizermos a diferença, Deus já tem nos ajudado a cada momento. Então, pessoal, aí a gente já tá aqui dentro do curral, o, as novilhas tão aqui num, num piquetezinho do curral, e aí é só passar aqui no ovo, e separar as que vão embora, porque vão ficar, essa branquinha vai ficar, aquele bezerro, essa que tá aqui dentro, ó, vai ficar também, e uma outra vermelhinha que tá ali, ó, só que ela é boa, viu, se eu fosse o rapaz que comprou, eu levava, ela vai, ela é boa demais, aquela vermelhinha, é novinha, se ela tiver um ano aquela bezerra ali, tá vendo, ó, e olha o desenvolvimento dela, então ela vai ser uma, uma nela orona assim, ó, grande, viu, essa outra também aí, tá vendo, do chifrinho aí, ó, muito boa, então você vai formar uma vacada, você tem que pegar um gado, que já tem uma carcaça, amostra, desde pequeno, pra, pra gente fazer uma leitura aqui desse gado, é, tem 15 delas, a melhor delas é essa daqui, ó, essa é a melhor, se todas essas novilhas que estão aí, fossem iguais a essa, elas valiam 5 mil reais, e olha lá, eu não venderia, sabe, porque seria um gado muito bom, é um gado que vai dar 25 arroba, vaca de 25, 26 arroba, sem sombra de dúvida, se não der mais, quando der a segunda ou terceira cria, porque a vaca, ela vai aumentando conforme a cria, primeira cria, novilha, ela tá formando aí, ó, é novilha, né, olha lá, primeira cria, é aquela lá, dá pra gente ter uma noção, ela já tá maior um pouco, né, já enlargueceu um pouco, aí, quando ela pegar a cria novamente, que der a segunda, terceira cria, ela vai ficar enorme, ela vai ficar grandona mesmo, sabe, eu tenho acompanhado isso aqui, porque eu trouxe novilhas aqui, iguaizinhas a essa daí, ó, igual a essa, e igual aquela também, só que não pari, deram novilha ainda, ovilha de 14 arroba, de 15 arroba, eu trouxe pra cá, tinha algumas delas, e elas desenvolveram, e hoje, gorda, é, elas dão essa média aí, de umas 20 a 24 arroba, eu, eu digo que, que elas tem caixa pra isso, mas, por que que eu insisto nisso? Porque eu acredito, que dia a dia, nós podemos melhorar, Então, eu não, eu não tenho um produto aqui pra vender, né, um sal mineral, dizer, não, é porque você quer vender o seu produto, e dizer que, você, é, por isso que é bom, e você mostra isso e aquilo, não, pessoal, eu gasto com esse gado, mas esse gado me dá o resultado, né, então, vale a pena, seja onde for, no Nordeste, aonde você tiver, sabe, se as suas condições não forem tão boas, mas procure devolver um pouco daquilo que o gado te dá, porque essa é a realidade, pessoal, eu trabalho aqui, pensando assim, é, eu, uma vaca dá uma cria ali, a, o bezerro, ó lá, tô fazendo, filmando aqui, ó, um tatu ali, ó, tá se mexendo, ó, não vai dar pra ver, mas, ó lá, aí a natureza aqui, como é, viu? Ó lá, ó, é um galinho, ó, tatu galinho, misturado no gado, ih, rapaz, vai ser mais caro esse lote, ó, né? Ê, rapaz, mas diga aí, se não é benção do tamanho do mundo, ó, hã? É, ó, minha maravilha, Deus é bom, o tempo todo tá dentro do brete, vou embarcar ele, ó lá, ó. Daqui a pouco nós voltamos pro assunto, eu acho que a natureza é mais importante do que, do que estamos. Ó, maravilhas, meu Deus, glória seja o teu nome, não é? É pra você que tá aí do outro lado, sinta-se privilegiado, estamos com o gado preso aqui, eu não combinei com ele, né, não foi nada combinado não, viu? Mas tá aí, então, aí, voltando onde era que nós tava mesmo, porque aqui a ideia é como se nós estivesse conversando aqui, né, porque iríamos ver, como é que pode, né, o gado entrou ali dentro e o tatu tava ali, acho que naquela moita de capinha ali, né? Então, nós tava falando de mineral, né, eu não vendo produto, pessoal, e assim, de verdade, eu uso uma marca ou outra e tal, e tem me dado resultado, eu não gosto de falar, ó, eu uso essa, recomendo e tal, porque eu não tô sendo remunerado, não tô repassando isso pra ninguém, né? Então, eu uso e recomendo, busque o que tiver aí na sua região, busque um produto qualificado, que é registrado, né, que tem os órgãos que esses produtos são registrados, pra ele ser um produto de procedência, porque resultado você vai ter, com certeza, ó, um gado desse aqui, ó, precisa fazer um remédio? Precisa, pra cair um carrapato, ó, tá vendo ali, ó, aí já tem um sal aí em umas regiões que diz que isso cai, que isso, que aquilo, mas não deixa de você não ter que fazer no seu gado um vermífugo, sabe? Porque tem muitos remédios que servem pra mosca do chifre, inclusive esse gado tem um pouquinho de mosca, ó, né, o pessoal vende até como sal mineral e diz que sai a mosca, sai isso, sai aquilo, mas você não pode ficar só nisso, não, o gado precisa de outras coisas, ele precisa de carrapato, mas precisa de um mineral, pra poder, ele ter uma estrutura róssea boa, pra poder ter um desenvolvimento de um futuro feto aí, de uma cria boa, né, pra desenvolver bem, então precisa de muita coisa, precisa de remédio pra verme, é, nos empurrou outro ali, precisa de remédio pra verme interno e externo, né, então também tem os vermífugos que faz um efeito muito bom, tanto pra mosca do chifre, quanto pros carrapatos, né, mas faça isso, cuide bem do seu gado, se você encontra alguma dificuldade no acreditar, pesquise, vá atrás de conteúdo, e faça uma experiência, o problema do gado, é que, demora muito tempo pra poder você ver o resultado, né, no mínimo uma novilha dessa crescer, e aí, né, desenvolver, dar uma cria, pra poder você ver, como é, que ela vai ficar, né, então pessoal, eu mostrei bastante o gado, pra poder dar tempo de vocês olharem, e assim, o que eu tava acompanhando, né, era bom eu com alguma coisa apontando, aonde o gado tinha uma, um carrapato, onde estavam as moscas, porque também não é muito, e nem é em todas, eu tô vendo em uma, uma, quatro, cinco, mosca, dá pra ver uma, bastante, tem algumas moscas, nas outras já não tem, e carrapato eu tô vendo ali só em duas, mas eu sei que tem muito nas outras, que é aqueles pequenininhos, que a gente nem vê, então essa correção, a gente tem que tá fazendo, né, e, e eu chamo atenção por isso, porque o carrapato, ele tanto traz doença pra o animal, como ele vai tá ali, chupando o sangue do animal, e o animal vai ter que tá produzindo mais um monte de coisa, pra poder repor aquilo que o carrapato tá sugando, o caso da, no caso da mosca do chifre, ela fica mordendo também, pra tirar sangue ali, né, e, e incomoda, e o gado começa a virar a cabeça assim pra trás, pra, com a língua tirar, o rabo é abanando toda hora, então, tem muita coisa, muita palestra aí, técnica, né, que o pessoal fala, nos, nos escritórios, né, sobre o que a gente tá falando aqui, eu acompanho até alguns canais, mas aqui você tá vivendo dentro do campo, dentro do curral, vendo o gado, né, um curral que, é por isso que eu vi mostrando, é um curral que, tava até fechado aqui, e o capim tá grandão, o gado tava fora, e ó como é que tá o, o capim aí, grande, né, então, a gente tá dentro, trabalhando, fazendo, aprendendo o que o pessoal, tá ensinando lá, nos escritórios, com as técnicas, né, como a Embrapa mesmo, que desenvolve muita coisa, e tantos outros órgãos, e é uma pena, que, tá tudo fechado, mas quando as coisas voltarem a funcionar, é interessante que a gente se qualifique, vá atrás de conteúdo, sabe, de cursos, de aperfeiçoamento, de saber como é que funciona o melhoramento genético, você fala, não, isso é só pra rico, isso é só pra, pra, grande fazendeiro, não, de forma nenhuma, eu incentivo você, mesmo que seja pouco, o seu gado, mas vale a pena sim, você trazer um touro melhorador, pra poder você colocar no seu rebanho, é, com o tempo, você vai tirando aquelas vacas mais tardias, e tirando elas, e colocando novilhas boas, no lugar, que você vê que já tá, é, enxertada, e você vai trocando aquele gado, eu tenho muito amor, por esse gado que tenho, e todo o outro gado, mas, eu, eu tenho que entender, que a todo tempo, eu tenho que tá buscando uma melhoria, então eu vou ter que me desfazer uma hora, de uma vaca mansa, que eu gosto, também vou ter que me desfazer, daquelas que brigam, daquelas, chatas, entendeu, tudo isso, tem que ser avaliado, e com muito critério, com muito carinho, porque senão, você não vai ter êxito, na sua propriedade, você vai ficar com a vaca ali, dois, três anos, sem tá produzindo, sem tá te dando um bezerro, e comendo o capim, de uma que tá te dando um bezerro, então, todos esses detalhes, pessoal, eles tem que ser avaliados, e, e com muito critério, porque se você juntar, essa prática, do dia a dia, que é tá aqui, melando o pé aqui, e no meio do capim, pisando na bosta do gado aqui, com a técnica, do pessoal que estuda, em fazer os repasses, das informações, dos cuidados, do manejo, de tudo que eles fazem, com eficiência, com certeza, essa junção, vai dar um resultado excelente, e só quem tem a ganhar, somos nós, que estamos produzindo, porque essa é a realidade, se a gente não se aperfeiçoar, a gente fica pra trás, então, tamo junto, é nóis, a dica é essa, pega a visão, não tem? Bora que bora, bora papai, muito obrigado, meu Deus, eu louvo ao teu nome, engrandeço, por tua graça, e tua misericórdia. Pessoal, eu insisto, já que o bezerro, me deu a possibilidade, dele estar de lado aí, eu mostrando ele, esse bezerro, ele é filho de uma nuvilha, né, eu estou sempre falando, sobre a gente melhorar, o nosso gado, né, o intuito assim, desse canal, é isso, é a gente melhorar o capim, é a gente melhorar a terra, e o bezerro está aí, de mostra, bezerro de nuvilha, com essa estrutura, pena que não deu pra ver, a garupa dele, o boiadeiro está indo embora, graças a Deus, pessoal, vocês não tem noção, de como eu fiquei feliz, como eu fiquei feliz, com todo esse processo, vou filmar o boiadeiro, indo embora, uma boiada dentro, ficou uma pra trás, porque o boiadeiro disse, não, eu carrego 17, mas desse jeito aí, não dá não, só vai 16, viu, ficou uma pra trás, é, gado pesado, então vale a pena, pessoal, a ideia é essa, a gente produzir o que é bom, enche os olhos, de quem compra, quero aproveitar, e mandar um abraço, para o meu amigo Lazinho, talvez ele não assista, no YouTube, mas Lazinho, um abraço, você é diferente, nego rei, e ali está aí no Ceará, meu amigo rei, diferente, boiadeiro, junto, lá vai-se embora, que Deus abençoe, e que possa produzir, o suficiente, para sobrar, na sua propriedade, meu irmão, isso é o que eu desejo, para você, o restante do gado, está ficando aqui, aí eu vou, levar elas para lá, não sei se elas vão, muito, muito querer ir não, porque estão sozinhas, estão meio agitadas, mas qualquer coisa, eu deixo elas aqui, nesse, nesse piquete mesmo, e por um dia, amanhã eu já tiro, elas já estão, já estão calmas, sabe, mas é tudo uma vacada boa, que vai ficar, desse jeito aí, como essa que é no Vilha, então, você fazer um bom negócio, a pessoa ficar satisfeita, com o que está comprando, com o que está vendo, ali, com o que está levando, isso é, isso é muito bom, e é por isso, que eu falo dia a dia, Carolina está ali, olha o ego diferente, mas o ego é diferente, viu, agora, é o que eu falo dia a dia, é isso, se você investir, com amor, com carinho, dedicação, no que você faz, isso vai trazer um resultado, sabe, nós não, não podemos lidar, com gado, ou com, seja com o que for, se você tem uma criação, de carneiro, de bode, de porco, de galinha, seja ela qual for, você tem que procurar, sempre um melhoramento, sempre uma espécie melhor, para introduzir, no meio do seu plantel, fornecer o que tem de melhor, em termos de suplemento, isso é essencial, e o que faz a diferença, pode ter certeza, que são os mínimos detalhes, está certo? Então, salvado seja o nome do Senhor, e o Bora que Bora Bora, sou muito grato a vocês, por assistirem os vídeos, e assim, eu me despeço, obrigado, papai do céu, por tua graça, E aí, o que é isso? Tchau.